O nome dele é Egino, extraordinária figura, companheiro de trabalho, seminarista de uniano, irmão nosso africano. Além de muitas habilidades, como jogar futebol muito bem, falar português muito bem e falar francês, outras línguas muito bem, ele canta e canta muito bem também. Então eu pedi, eu quero pôr uma música africana no nosso programa. Aí ele disse, tá bem, vamos lá. Como é o nome da música? Fumo Bacamono. E quer dizer o quê? É a oração pela paz, a oração de São Francisco. A oração de São Francisco que mexeu com tanta gente, que foi traduzida em canções em todos os países do mundo, tem essa roupagem africana bonita. De onde você é? Eu sou do Congo, República Democrática do Congo, Ex-Zaire. Pode dizer isso em francês? Je suis de la République Democratique do Congo, Ex-Zaire. E pode dizer isso em linguagem original? Qual é a língua que se fala lá no Congo? No Congo tem quatro línguas nacionais, Kikongo, Lingala, Kiswail e Chiluba, e tem mais de 300 dialetas. Qual é a sua língua? A minha língua é Kikongo. Então diga em Kikongo alguma coisa. E essa palavra, essa frase, essa canção que você vai cantar, diz mais ou menos o quê? Olha, estou pedindo a Deus para que Ele faça de mim um instrumento da paz. E diga isso na sua língua natal. Mas isso cantado fica muito mais bonito. E Gino? O Fumo Bakamono, Kitulamono, Kitulamono, Sadiangemba, Yangemba. O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba. E Gino? O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba, Yangemba. O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba. O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba. O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba. E Gino? O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba, Yangemba. O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba. O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba, Yangemba. O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba. O Fumo Bakamono, Kitulamono, Sadiangemba. O Fumo Bakamono.